Vá você, ui, 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 vá você. E aí, Silvio Santos, como é que tá? Já apareceu muito rock, já pegou muito rock aí? Tá, infelizmente, não. Tô muito bem casado, não posso ficar nos rock. Agora eu tô lascado. E a roda do bolo deu certo? A o que, a o que? A roda do baú. A roda do baú, a minha não, é você, é você. A minha não, a roda deu certo? Vai. Para, Silvio Santos, é nóis.